Escolhe o meu kit, hein. Só vai, cavalo. Ó, escolhe o teu kit aí, ô escanabado. É o quê? Ataque isso? É. Não, mas é de ataque. É no ataque. Não, é que você falou pra ele escolher o meu kit. É o famoso estrelinho. Só vamos, terceira partida da 100% recruta. Ah, moleque. Ah, velho, ela tá caído já. Aí, foi, ok. Aí, bomba, beleza. Eita, preula, tomei um... Não deu pra mim escolher o meu kit, cara. Foi mal. Vai contigo mal. Iniciar aqui a transmissão, aí. Tamo ao vivo na pique agora. É nóis, vou estar no... Negócio certo aqui. Vamos atualizar. Pronto. Ah, cara, depois eu vejo isso, né, amor? Cinco segundos. Hum... Onde tá? Não sei, não. O desativador foi protegido novamente. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi recuperado. Puxa, que dá pra pegar... Não sei, dá pra pegar a garrafa, né? Da hora. Oi? Não tem problema porque não tá logando o nosso cabelo de tácteos. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele aí? Ah, tem lá no final, mano. Eu achei que tirou a crocha, mole. Olha, o tempo que eu perdi olhando pra trás, pra baixo, tomei na jabiraca. Ah, era frente, cara. Foi mal. Lucas, eu estou dando PK em todo mundo, mano. Eita, porra. Mano, eu tô saindo, vou sentar que eu tô vendo esse bugador lá e vim pra frente mesmo. Eita, porra. Olá, tá logando em 50 na rodada, viu? Para a transmissão. É bom acabar com a próxima rodada, eu em Vici. O desativador está seguro agora. Inverno sombrei na Ashe, olha. Aí sim. Na Ashe. Nooooh. Daqui a pouco ele quita da partida. Segurações. Vai de recruta ainda. Não, não, mano. Eu escolho o kit, calma aí. Não, mano. Acho que eu vou de recruta, de recruta, um cara. Eu, quando eu começar a fazer a vida. Só que eu não estou fazendo nada mais no Twitch. Ia, todo mundo recruta, hein. Mantenha a área e as bombas protegidas. Cara, o rec pelo... Área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Repórcios na parede, concluídos. Repór munição. Não, não, não. Explosivo C4. Explosivo C4. Que loucura. Carregando munição. Que loucura. Eu saio muito cedo lá. Ai, eu vou pegar o rabo. Tenho que recarregar munição. Que loucura. Eles, eles deram respawn aí longe. Não, cara. Só sei cadê. Tirei até C4. Por acaso, se tiver dados, eu não morrisse. Trocando cartuchos. Tô passando aqui na frente. Pegou rapidinho. Ta na gueixa. Jogando cartuchos. Perfeito. Inimigo localizado. Sala de jantar. Eu não vi, só falar atrás que eu ia virar, pra mim aqui era na janela, tava tudo aberto. Por isso que eu nem me liguei. Só falar atrás, atrás, eu ia virar. Não, não vi não. Ai, galinha. Ah, tem que tá... Mano, é que tá, eu sou, tem que ter um dos jogadores atuísticos, tá foda. A gente tá vindo aí de baixo. Ah, não sei o que tá. Ah, espectro. Aí não, Nelo. Lá na frente, lá no alto bombear. A Twitch matou ele de lá. Mas tem, isso, mas... Rotaciona, rotaciona, pegou o Silvato pra rotacionar. Aliados eliminados, falha na missão. Dá, dá. Galera, pão. Tá, pão. Põe, pão, põe, pão, põe, pão, 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 pão. Pô, tá de lucro, tá no lucro. Pregar cobre é lucro. Ai, esqueci meu login na Twitch. Assegurações. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Ah, e quando for a última rodada, a irmã queria colocar recrudo. O seu drone achou uma bomba. Olha lá, hein. 10 segundos pra inserção. Inserção em 5 segundos. O testou aqui, ó. É. Vou agachar essas câmeras de volta. Vou agachar essas câmeras de volta, ó. Que cara agressivo. Acionando o drone. Vai. 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 Vai por aí, vai por aí, vai por aí Lucas, tem aí embaixo aí, tá? Bom, vamos marcar aí então Vou trocar na parte de baixo Tem gente aí embaixo aí, mano Vou trocar na parte Meu Deus do Céu. Meu Deus do Céu. Derrubou ele. Caraca, era minha. Está em qual posição ele? Não sei. Acho que é lá fora. Não vou na cara não, está lá fora. Está lá fora. Está lá fora. Está lá fora ele. A cara marcando posição, pegando o kill. Caraca, eu vou lá junto com o... Eu vou lá, eu vou lá com você. Deixa eu tentar dar a volta. Barricada na janela. Trocando cartuchos. Algo me diz que haverá uma virada. Eu vou lá. Aquela foi assada. Muita marola. Eu vou lá. O cara arregou. É, o cara arregou. Eu vou. Lefto, eu vou lá. Cuidado, não fica. Uop! Garocade. Hã... Calo caramba. Pior que eu ia rushar em cima dele ali na cagada e ia acertar, mano, que eu ia pro corredorzinho mesmo, ia chegar na playfire Tá quieto por que, Lucas? Oi? Eu não tenho jeito de eles vão ganhar Twitch, pô Precisamos encontrar a bomba Pique alerta, seu drone localizou uma bomba Guardar o drone, mano Sai muito melhor o drone 10 segundos para a inserição 5 segundos para a inserção Vamos arrumar Não desativado foi recuperado Vai até a localização da bomba e desative-a Me desisto da equipe Drone preparado para a ação Tem aqui, vai ter rush aqui, eu estou falando Preparando o drone Com o drone Para que eles saia E caixa Ate 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 Vai! Ate Ah mano, eu entrei no o foco, você tem noção o que que é isso, o foco ali, o alô, caraca, bati de frente com 3, e, e, ta maluco, ele não sai agora né, quer ver ele sair? Tá na porta, olha, olha o tempo, sabia que ele aqui tá na parte, olha lá, tá na direita, esquerda, esquerda, 15 segundos, 10 segundos, 10 segundos, aliados neutralizados, boa, ta bom, ta bom, ta bom, nossa ele bate a sua hein, ele mostra a pistola rápido ali, vai ficar no YouTube mesmo, só na conta primada, oi? Mantenha a área e as bombas protegidas. ai, vamo fechar aqui pelo menos ó, chega ai. ai, vamo fechar aqui pelo menos ó, chega ai. vamo lá, é, vai, a cara que tá maluco. ai, caraca, tá maluco. olha, tá vendo a live, meu Deus, só vamos. 10 segundos. 10 segundos. arame farfado, pronto. eu tô pro YouTube mesmo, cara. é, são 5 segundos. ô Paula. e aí, a Paula tá localizada pelos inimigos. calma aí, rapaziada, eu vou ver os comentários. eita. 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 tia, atrás de mim. eita. 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 o que? como assim cara? como não amassou? é marcar na escada direita o que? como assim cara? como não amassou? a marca na escada o Beleza. Que isso, truta! Reboço. Valeu, Paulinha. Olha lá, regou. Valeu, valeu. Terceira hackeada. Recruta, feste. Tem que salvar, cara. Esqueci de salvar. Olha aqui.